Olha só amiguinhos, o que está chegando por aqui é o carrinho das surpresas Então vamos ver quais as surpresas que o carrinho trouxe pra gente Um ovo surpresa PJ Masks Um ovo surpresa Paul Patrol E um ovo surpresa Planeta Zombies Agora vamos dar adeus para o carrinho Tchau Agora vamos descobrir a nossa surpresa do nosso ovo PJ Masks O que será que tem aqui dentro? Vamos descobrir Olha só, tem balinhas Delícia Temos também figurinhas Muito legal Temos aqui um guia da coleção Olha quantos São 12 itens colecionáveis 12 figuras 2D e 12 adesivos O adesivo que veio pra gente foi esse aqui Agora vamos ver a nossa figura Olha só que legal É a Maia Muito fofa, né? Vamos deixar aqui Agora vamos abrir o nosso ovo Paul Patrol O que será que tem aqui dentro? Olha só Mais balinhas Nham, nham, nham Veio também uma figurinha da Patrulha Canina Aqui veio um encarte da coleção Com 12 figuras diferentes E aqui todas as figurinhas Agora vamos ver a figura que veio Olha que legal É o Rubble Muito fofinho, né? Agora vamos deixar ele aqui Agora vamos abrir a nossa surpresinha do Planeta Zombies Será que tem aqui dentro? Vamos abrir pra ver Olha só São balinhas em formato de caveira Muito legal, olha só Caveirinhas pretas e laranjas Vamos ver o que mais que veio aqui Uma figurinha Muito legal Aqui tem um encarte Com todos os modelinhos E aqui todas as figurinhas Agora vamos ver qual foi a nossa surpresa Olha só É um chaveiro Nossa, esse chaveiro não é bonito Olha essa cara feia Fiquei até com medo Vamos guardar Vamos por aqui Então, amiguinhos Essas foram as nossas surpresinhas de hoje Deixe aqui nos comentários De qual você mais gostou Se você gostou desse vídeo Deixe bastante like aqui embaixo Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos Um super beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau